Falando aí sobre potência, eu vou dar mais um exemplo porque faltou gravar aqui. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, 3 elevado a 4. O 3 é a minha base, o 4 é o meu expoente. Para resolver, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 é a minha potência. A segunda propriedade fala sobre o expoente elevado, o expoente zero. Sempre que o expoente de uma potência for zero, independente do valor de sua base, o resultado dessa potência será sempre 1. A base precisa ser diferente de zero, tá? Zero elevado a zero não vale 1, é indeterminado. Então, por exemplo, se eu escrevo 5 elevado a zero, resposta vale 1. Raiz de 2 elevado a zero, resposta vale 1. 1.000 elevado a zero, resposta vale 1. O porquê disso eu vou explicar com a potência de 2. Por exemplo, se eu escrevo aqui 2 elevado a 3, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 elevado a 2, é a mesma coisa que 4. 2 elevado a 1, 2. Reparem no seguinte, a minha resposta. 8 para chegar a 4, eu dividi por 2. 4 para chegar a 2, dividi por 2. Logo, a próxima resposta, eu também vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. E aqui eu só vou descer o expoente. Logo, 2 elevado a zero, vale 1. Serve para qualquer número, exceto zero. Expoente unitário. Quando o meu expoente for 1, a resposta será a mesma base. Então, sempre que o expoente de uma potência for 1, independente do valor de sua base, exceto zero, o resultado de sua potência será igual à sua base. Então, 5 elevado a 1, eu vou repetir o 5 uma vez só. 7 elevado a 1, 7. Raiz de 2 elevado a 1, raiz de 2. Para qualquer base elevado a 1, o resultado é a própria base. Isso ignorando o zero. Para qualquer base. 2 elevado a 1, raiz de 2. E aí, eu vou repetir o zero. E aí, eu vou repetir o zero. E aí, eu vou repetir o zero. produto da potência produto de potência de mesma base o resultado de um produto entre duas potências de mesma base de bases iguais será uma terceira potência na qual a base será igual às outras e o expoente será a soma dos expoentes anteriores então toda vez que eu tiver bases iguais eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes 5 mais 2 então como resposta terei 2 elevado a 7 5 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 4 vou repetir a minha base vou colocar menos 4 aqui vou repetir a minha base 5 e vou somar os meus expoentes então fica 3 mais menos 4 vou repetir a minha base com os meus expoentes mais com menos menos então fica 3 menos 4 menos 1 a questão da divisão segue o mesmo padrão toda vez que aparecerem aí bases iguais nós vamos repetir se a minha operação se a minha operação for multiplicação eu vou somar os meus expoentes se a minha operação for divisão eu vou subtrair os expoentes então na parte da divisão 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3 bases iguais vou repetir na divisão vou subtrair os meus expoentes então vai ficar 5 menos 3 então como resposta 2 elevado a 2 potência da potência potência da potência vou dar o exemplo aqui 2 elevado a 3 elevado a 2 quando aparecer dessa maneira nós vamos repetir a base 2 e vamos multiplicar os expoentes então vai ficar 3 vezes 2 6 mais um exemplo 5 elevado a 5 elevado a 2 vou repetir a minha base 5 e vou multiplicar os meus expoentes 5 vezes 2 10 se por acaso não aparecer o parêntese isso tudo muda então vou escrever aqui 2 elevado a 3 elevado a 2 se por acaso aparece dessa maneira sem o parêntese nós vamos repetir a base 2 e vamos resolver a potência 3 3 elevado a 2 é igual a 9 então aqui vai ficar 2 elevado a 9 outro exemplo aqui 5 elevado a 5 elevado a 2 vai repetir a base 5 e vai resolver a potência 5 elevado a 2 25 então repara que o parêntese faz muita diferença já caiu questões perguntando questões de verdadeiro ou falso falando sobre isso potência potência cuja base é uma divisão ou um produto então vou escrever aqui 12 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado nesse caso o que se repete é a minha potência 2 então eu posso colocar esse 2 em evidência e as minhas bases eu vou apenas repetir 12 dividido por 6 e a gente resolve o que está entre parênteses 12 dividido por 6 2 e repete meu expoente se for multiplicação também não tem problema algum vou colocar aqui 5 elevado a 3 5 ao cubo vezes 2 ao cubo meus expoentes meus expoentes são iguais vou apenas repetir e a minha base eu vou colocar dentro do parênteses como se eu estivesse colocando meus expoentes em evidência então fica 5 vezes 2 10 10 elevado a 3 falando agora sobre os meus expoentes negativos começam os carros passarem então aí o meu expoente negativo a gente vai pegar o mesmo exemplo que eu dei lá no início sobre o 2 quando a gente estava falando de elevar a 0 então o que que acontece vou dar o mesmo exemplo lá atrás eu dei o exemplo do 2 coloquei assim para vocês 2 elevado a 3 igual a 8 2 elevado a 2 é igual a 4 2 elevado a 1 2 2 elevado a 0 vale 1 então eu vou seguir a minha mesma linha de raciocínio estou descendo 1 0 menos 1 vai ficar 2 elevado a menos 1 2 elevado a menos 2 2 elevado a menos 3 isso vai seguir então aqui o 8 para chegar ao 4 eu dividi por 2 porque foi a minha base a gente usa até a propriedade de divisão aí de base o 8 4 para chegar a 2 divide por 2 para chegar a 1 divide por 2 então para a próxima pergunta eu também vou dividir por 2 então eu tenho 2 elevado a 0 igual a 1 eu quero saber 2 elevado a menos 1 quanto vale para eu chegar a essa resposta eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2 1 dividido por 2 1 sobre 2 vou para o próximo vou pegar 1 sobre 2 e vou dividir por 2 olha o que acontece repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda 1 sobe o 2 desce então fica 1 sobre 4 então 2 elevado a menos 2 1 sobre 4 para a próxima vou dividir por 2 de novo 1 quarto dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso então fica 1 sobre 8 mas na pressa do dia a dia e das questões não precisa fazer isso na mão o que acontece se eu quero saber quanto vale 2 elevado a menos 3 eu vou pegar a minha base 2 e vou inverter vou colocar 1 sobre 2 quando eu inverto a minha base o meu expoente muda de sinal era menos 3 passa a ser 3 então 1 elevado a 3 1 2 elevado a 3 8 isso vai seguir até o final dúvidas? expoente negativa alguma dúvida? falando sobre potência e radicais nesse caso aqui quando aparecer aí uma uma fração como expoente então vou escrever 2 elevado a 1 terço por exemplo se por acaso aparecer isso e atrapalhar a questão às vezes facilita nós podemos inverter trocar porque quando aparecer aí o meu expoente fracionário eu posso passar para a raiz então vou escrever aqui raiz de 2 o meu numerador ele vai ficar o meu denominador ele vai virar índice parei aqui então por exemplo 8 elevado a 1 vou colocar a raiz a minha base o meu numerador fica o meu denominador vira índice se eu coloco raiz cúbica de 5 elevado a 2 minha base vou repetir a minha potência é o meu numerador e o meu índice denominador então um jeito aí que a gente usa para facilitar isso como se tivesse um solzinho aqui ó quem fica no sol vai para a sombra quem está na sombra vai para o sol só para não inverter só para facilitar dúvidas aí? vamos para as questões tentem fazer a questão aí por favor a da laranja então olha só questão 1 tentem fazer aí rapidinho questão 1 e 2 tentem fazer aí por favor e coloquem a resposta no chat por favor a primeira questão não é nem tão potência assim né é produtos notáveis e aí produtos notáveis nós falamos um pouquinho na última aula que foi a aula de fatoração então a primeira coisa que a gente vai resolver aqui é resolver o produto notável e aí como ele já deu a resposta a gente só vai substituir essa dá para fazer rapidinho vocês estão me ouvindo? estão tão quietinhos? sim estamos ouvindo show vocês estão tão quietinhos aí participem gente por favor então se x² então se x² mais y² e x vezes y é igual a 16 o valor de x mais y² então nós temos um produto notável então x mais y² resolvendo rápido resolvendo rápido resolvendo rápido resolvendo rápido eu tenho o primeiro ao quadrado x² mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado e aí ele falou que x² mais y² é igual a 17 e aí sobrou aqui mais 2 vezes xy e o xy ele falou que vale 16 então x vezes y vale 16 então nós vamos ficar aqui com 17 mais 2 vezes 16 32 somando 7 com 2, 9 49 letra C isso aí 2 rapidinho a 2 dá pra gente simplificar se quiser usar as propriedades se não quiser pode substituir direto tá bom Obrigado. Conseguiram? A2? Ele fala para x igual a 4, nós temos o valor. Então, eu vou simplificar isso aqui. Meu primeiro termo aqui, eu tenho dois expoentes e eu tenho parênteses. Então, eu vou repetir o meu x e vou multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 2, 4. No segundo, eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. 2 mais 3, 5. Isso tudo sobre x elevado a 5. Se quiser simplificar, não tem problema. Não tem problema. Aí, aqui, para simplificar, teria que colocar separado, tá? O denominador separado. Então, ali, vou repetir. 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 5, sobre 4 elevado a 5. 4 elevado a 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 256. Então, vai ficar 256. Mais, esse meu valor eu vou multiplicar mais uma vez por 4, que eu acho que ele vai dar 5. Então, 24. 20 com 2, 22. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Então, 1024. Isso tudo dividido por 1024. Então, aqui, já dá 1. Vou somar isso aqui e fazer com calma. Tá faltando alguma coisa, que não vai dar número exato. Vou dar uma olhadinha, que acho que vai dar número... Deve ter faltado alguma coisa na hora que eu passei para a PDF. Tá dando 1,25. Tá faltando alguma coisa nessa questão. Depois eu vou dar uma olhadinha aí. Segura essa questão aí. Eu vou olhar no arquivo original dele, porque deve estar faltando alguma coisa. Na hora que eu passei da imagem, deve ter cortado. Vamos para a próxima. Isso aí já vou olhar. Vamos para a 3. Eu vou procurar aqui o que aconteceu, e eu já retorno para a questão 2. Vamos para a 3 e 4. 3 e 4. Tentem fazer aí rapidinho, enquanto eu procuro. 3 e 4. Tentem fazer aí. 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 Vamos lá. Gente, dúvidas aí na questão 3? Essa questão aí é sentido contrário, né? Quando a gente estuda propriedade e potência, a gente vai caminhando. Aí é sentido contrário. Então, para essa questão 3, a gente vai usar a soma dos expoentes. Então, eu vou fazer sentido. Para frente, né? Então, a propriedade lá de bases iguais. Quando eu tenho bases iguais na multiplicação... Vou colocar um x aqui só para ficar mais claro. Eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. Então, fica 5 mais x. Tá? Então, se por acaso... Naquela questão ali, tá assim. 2 elevado a n mais 3. Se isso atrapalhar, coloca a multiplicação de bases iguais. E aí, um expoente para cada. É n e 3. É a mesma coisa. Tá? Dúvidas? Tchau. 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 Posso fazer? Deu tempo de vocês fazerem? Deu tempo de vocês fazerem? Então vamos lá, Giovanna conseguiu fazer. Comparar três. A questão 2 realmente está faltando alguma coisa. Estou procurando a questão original, tá? Na hora de converter ele alterou. Então a questão 3. A primeira parte aqui, 2 elevado a n mais 3. Eu vou escrever assim, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. E a mesma coisa eu vou fazer em todos eles. Vou repetir o meu sinal de mais. Agora eu vou fazer esse aqui. 2 elevado a n mais 2. Vou colocar as minhas bases iguais na multiplicação. E vou colocar os meus expoentes. n e 2. Eu vou fazer o último. 2 elevado a n menos 1. Vou escrever o meu 2 elevado a n. vezes 2 elevado a n, vezes 2 elevado a menos 2. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Está 2 elevado a n menos 2. Vou escrever o meu 2 elevado a n. vezes 2 elevado a menos 2. E sobrou aqui o 2 elevado a n. E aí eu vou começar a colocar em evidência. Então o fator que se repete em todos os termos é o 2 elevado a n. Então vou colocar o 2 elevado a n aqui. E vou começar a colocar as coisas em evidência. 2 elevado a n multiplica o 2 elevado a 3. Então 2 elevado a 3 dentro do parênteses. Vou repetir o meu sinal. Vou repetir aqui. 2 elevado a 2. Menos. 2 elevado a menos 1. Vou fechar o parênteses. A mesma coisa eu vou fazer no meu denominador. Vou colocar o meu 2 elevado a n em evidência. 2 elevado a n. Aqui 2 elevado a menos 2. E aqui o 2 elevado a n ele multiplica o 1. Então vou repetir o meu sinal de soma. 1. Lembrando que a gente só pode simplificar quando tiver valores iguais em cima e embaixo e for multiplicação, tá? Na número 2 eu não cortei porque não podia. Era soma. Aqui pode. Aqui eu tenho 2 elevado a n. Multiplicando, olha. Em cima e embaixo. Numerador e denominador. Por isso que eu posso simplificar. E a partir daí eu vou resolver isso com calma. Ó. Aqui eu não tenho propriedade porque aqui eu tenho soma e subtração. Então tem que fazer com calma. 2 elevado a 3. 8. Mais. 2 elevado a 2. 4. Menos. 2 elevado a menos 1. É só inverter. Vou escrever 1 sobre 2. E o meu expoente que era negativo passa a ser positivo. E o meu denominador também. 2 elevado a menos 2. Vou inverter o 2. E o meu expoente passa a ser positivo. Mais 1. Então lá em cima eu tenho 8 mais 4. 12. Menos. 1. E como denominador eu tenho 1 ao quadrado. 1. 2 ao quadrado. 4. Mais 1. E a gente vai resolver isso. Pode fazer o MMC ou faz aquela voltinha rápida. Olha a voltinha. 2 vezes 12. 24. 24 menos 1. Isso sobre 2. Aqui embaixo. 4 vezes 1. 4. Mais 1. Sobre 4. Então 24 menos 1. 23. Sobre 2. Dividido por 5. Sobre 4. Repete o primeiro. 23 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. O 4 sobe. O 5 desce. Se quiser simplificar. aqui. Aqui ó. 4. Dividido por 2. 2. Então fica 23 vezes 2. 46. Sobre 5. Letra D. Dúvidas. Dúvidas nessa questão? Tendem fazer aí a 4. 4. 4. A mesma coisa. Colocar em evidência. E aí? E aí? E aí? Obrigada. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vou desfazer essa soma com o expoente. E aí o primeiro está escrito 5 elevado a x mais 1. Então, vou escrever separado. Vou escrever 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Esse 1 não precisa colocar, não. E vou fazer o segundo. O segundo é 5 elevado a x mais 2. Então, vou colocar as minhas bases iguais na multiplicação, já que o meu expoente é uma soma. Então, fica x e 2. Isso tudo vai ser igual a 3.750. Vou ver o que se repete nos meus termos. E é o 5 elevado a x. Então, eu vou colocar em evidência. O 5 elevado a x multiplica o 5 e multiplica o 5 elevado a 2. E isso vai ser igual a 3.750. Então, 5 elevado a x. Vou resolver o que está entre parênteses. 5 mais 5 ao quadrado, 25. Lembrando que a gente não tem propriedade para soma. Então, eu fiquei aqui com 5 elevado a x vezes 30. igual a 3.750. O que multiplica o que eu quero saber, vou jogar para o outro lado, trocando a operação. Minha operação multiplicação vai para lá dividindo. Então, eu vou ficar com 3.750 dividido por 30. E a gente vai resolver essa divisão. Ele quer saber o valor de x. Posso simplificar o zero. Aí, eu vou dividir aqui. 3.750 dividido por 30. Vou simplificar aqui, por 10. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3. 1. Sobrou 0. Desceu 7. 7 dividido por 3. 2. 2 vezes 3, 6. Sobrou 1. Desceu 5. 15 dividido por 3. 5. Resto 0. E aí, vou só substituir. Então, ficou 5 elevado a x. Igual a 125. E aí, fatorando 125. 25, consigo dividir por 5, que é igual a 25. Por 5, que vale 5. Por 5, que vale 1. Então, vou substituir aqui. Vai ficar 5 elevado a 3. Como as minhas bases são iguais. Logo, o meu x vale 3. x igual a 3. Letra D. Dúvidas? Tá tranquilo pra vocês? Fácil? As meninas são quietinhas. Giovanni tá tirando de letra, né? Então, olha só. Agora eu vou fazer as 6 e a 11, que já deu o horário. Essas aqui são bem rápidas. Olha 6. Vê o que vocês conseguem fazer aí na 6. O valor de 4 elevado a 4, vezes 9 elevado a 4, vezes 4 elevado a 9, vezes 9 elevado a 9. O que vocês podem fazer? Lembrando que, nesse caso aí, a gente vai olhar para as respostas também, tá? Eu tenho base como 13 e tenho base como 36. Então, o 4 e o 9 não aparecem. O que vocês fariam aí? A gente pode usar a propriedade dos expoentes iguais. Ó, o 4 aparece duas vezes e o 9 também. Então, vamos usar essa. Então, aqui, eu vou colocar o meu expoente em evidência, que é o 4, e vou repetir a minha multiplicação. 4 vezes 9. A mesma coisa, eu vou fazer na outra parte. Só que aqui, eu vou colocar o meu 9 em evidência e vou repetir o 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36 elevado a 4, vezes 36 elevado a 9. E a gente vai usar outra propriedade, de bases iguais, da multiplicação. Então, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 9, 13. Letra C. Vamos para 11. Ele fala do 8 elevado a 10. Só que ele me deu esse valor aqui. Que o 2 elevado a 25 é igual a x. Então, a gente precisa substituir isso. A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 8. Porque o valor que ele me deu está na base 2. Então, fatorando o 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, vou substituir o 8 por 2 elevado a 3. E vou brincar nisso aqui. Lembrando que eu preciso chegar a 2 elevado a 25. Que é a informação importante. É o que ele me deu. Então, aqui eu tenho dois expoentes. Vou repetir a minha base. E vou multiplicar os meus expoentes. Então, 3 vezes 10, 30. Cheguei a 30. Mas ele não quer 30. Ele quer 25. Para eu substituir o 30 para 25. Eu posso somar. Posso escrever assim. 25 mais 5. E aí, eu vou trabalhar com isso. Para somar os expoentes, eu posso transformar em multiplicação de bases iguais. O primeiro, 25. E depois, o 5. E aí, ele falou que eu posso chamar o 2 elevado a 25 de x. Então, substituir. E 2 elevado a 5, 32. Então, a resposta, 32x. Letra D. Dúvidas? Nada? Está tranquilo, professora. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aí. São sempre as mesmas pessoas assistindo a aula. Então, muito obrigada. Agradeço mesmo. Vocês fazem a maior diferença. Não temos mais aula de matemática hoje, mas amanhã tem. Tem aula de matemática de manhã com o professor. Tem a tarde comigo. Se vocês puderem assistir, eu agradeço. Beijos. Descanse. Tem aula tarde de outros professores. Obrigada. Deixa eu desligar isso. Tchau. 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 Tchau.